E aí galera do Filmou, vamos falar de trailer! Semana muito emocionante, muitos trailers, muitos trailers, muitos trailers. Selecionamos apenas 4, os principais. É, porque também aí não dá pra passar 10, né? Nossa, essa semana rolou muito trailer interessante. De uns filmes menores e tal, que de repente tem até uma base de fãs apaixonada, mas não é uma base de fãs numerosa. Então a gente teve que dar uma selecionada razoável. E pra agradar a Gregos e o Troianos também, dessa vez a gente tem 2 trailers de séries. Não é só falar de cinema, só falar de cinema, não. Fala de séries também. Não, o Filmou é filmes e séries. Exatamente isso, né? E vamos começar inclusive com o primeiro trailer, que é de uma série, a 5ª temporada de House of Cards. Você assistiu o House of Cards? Maravilhão, lógico. Quem não assistiu, né? Não, tem 2 da redação, a Adriana e o Kaique, que não assistiram, estão aqui demais. E você não demitiu eles ainda? Eu não entendi. Eu vou ali, tô com a cara. Isso é falha de caráter, é absurda, sério. Já mandei pro RH. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. 5ª temporada de House of Cards. Bom. Bom, né? É. O Frank Lander está de volta. Então, eu vi que eles colocaram muitas cenas do que já aconteceu na série, né? É, eles deram meio que preparando pro que vem a ser a 5ª temporada. É. Dá a entender, inclusive, que eles vão... Quer dizer, dá a entender não, né? No final da temporada passada já dava a entender que ele estava meio que armando um golpe branco, vamos colocar assim. Ao criar um inimigo, um inimigo real, ele iria se perpetuar no poder. Porque ele não tinha chance nenhuma de ser eleito pra porra nenhuma que ele não é a pessoa mais agradável do mundo, né? É. E a gente vai... Eu imagino, pelo menos, teremos aí uma nova leva de conspirações políticas e gente morrendo e confusão e eleições. É. E o Frank sendo o Frank. Cara, eu adoro esse personagem. Nossa, ele é um desgraçado, né? Um desgraçado que amamos. É exatamente isso. É muito engraçado a gente torcer por um vilão, mas o Frank, ele é o vilão da série. A gente torce por ele o tempo inteiro. É. E, assim, o golpe dele vai ser pra ditadura, cara. Sim, né? Assim, quando chega na reta final, ela começa a citar todos os anos de eleição, né? A cada quatro anos e tal. Tipo... Como assim isso vai ficar pra sempre, né? É. É tipo o cara lá, o Maduro na Venezuela, que ele vai, cada vez que chegar perto de acabar o mandato, vamos dar um reboot nessa parada e ir de novo, entendeu? Nossa, é muito pesado. Mas, assim, eu gostei que não entregou muita coisa. Não entregou quase nada, praticamente. Nada, nada. E, assim, cara, eu vou sentar pra assistir esse bagulho? Vai tudo de uma vez só. Eu tenho até, tipo assim, eu vou deixar passar uma semana, depois se lançar e vou assistir tudo de uma vez só. Certeza, absoluta. Mas, essa questão do golpe vai ficar mais clara agora, né? Nessa próxima temporada. A gente tá chamando de golpe, talvez não seja nem... A gente nem sabe se ele vai ganhar a eleição ou não vai, mas, assim, ele tava preparando pra isso, pra dar um golpe branco, digamos assim. Sim, sim. E eu tô empolgadaço com o Rami Cards, empolgadaço, assim. Então, a primeira temporada, eu não vi lá quando saiu. Eu esperei um pouco, a galera reagir e aí eu falei, caralho, ok, eu vou assistir. A partir daí, foram todas e um tapa só. E um final de semana, não tá a temporada. Olha, eu digo pra você que o primeiro episódio da primeira temporada não impressionou, saca? Eu assisti, assisti metade, eu falei assim, puta, não vou assistir. Não vou até onde. Aí, aí eu fui lá, comecei a assistir de novo e aí foi. Foi tudo de uma vez só. Porque, cara, tipo, mano, eu não quero criar expectativa. Eu espero que alguém fale que tá ruim pra eu ir lá assistir e fale assim, vamos ver se tá ruim mesmo. Aí, tá bom, tá ligado. Vamos agora para um trailer mais leve, mais light. Mais café com leite. Carros 3. É isso aí. Eu devo dizer que eu não vi o Carros 2. Eu também não. Eu assisti o primeiro, achei bonitinho, mas o 2 não me chamou a atenção. E esse, eu assisti o trailer, eu falei assim, hum. Eu erro. O Carros 1, eu achei para mim os mais fracos da Pixar. Aí, eu não quis ver o Carros 2. É. E eu não tinha intenção nenhuma de continuar no universo Carros, porque não é algo que necessariamente eu não me entendia. Eu não sou apaixonada por carro, por corrida. Mas esse filme, esse trailer do Carros 3 me conquistou de um jeito que eu não sei explicar. Sério? Eu achei tão clichê. Não, mas é para ser criança, né? Tem que ser clichê. É para o público infantil, né? O Carros 1 fez muito certo com as crianças. E essa capotagem que o Carros 2 fez. Eu achei sensacional. Foi assim, porra, a criança vê um negócio desse, o carro com capotagem desse mesmo. Que, nesse contexto, parece um pouco até com o primeiro filme. Que tinha aquele corredor antigo, que era o Rock Hudson, que treina ele, não sei o quê. Então, eu achei muito interessante esse negócio. E o cara que ele era o jovenzinho do primeiro, que era todo imprudente, todo nervoso. Ele agora é o corredor sênior. Então, fazem piadinhas sobre, ah, não, você é o meu projeto sênior para idosos. Mas, eu achei muito legal, sinceramente. Ah, eu não fiquei com vontade nenhuma desse filme, sério. O dia inteiro, perfeitamente. Mas, eu fiquei empolgado, assim, sabia? Eu não iria ver esse filme no cinema, porque eu já não vi o segundo até hoje, que eu não tinha interesse nenhum. Mas, o trailer do terceiro me conquistou. Eu gostei da maneira como o problema foi apresentado. Eu gostei dele voltar lá para a cidadezinha, para se reconectar e se redescobrir. E, tem uma frase nesse filme que eu achei muito bom, na réplica final, quando fala assim, olha, cara, você está velho, você nunca vai ser tão rápido quanto a galera mais jovem. Mas, você pode ser muito mais esperto. Eu achei isso sensacional, porque isso me lembrou, inclusive, o Rocky Balboa, o último filme lá do Star Wars como Rocky, em que, na hora que ele vai disputar com o campeão, também falam para ele, olha, você não tem velocidade, suas articulações estão a merda, você não tem como vencer esse cara na velocidade. Mas, você pode encher ele de porrada. E, aí, tudo que o Rocky treina, é porrada, 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 para conseguir vencer. E, puta, eu não sei, eu estou empolgado com o Carlos 3. Eu não queria estar empolgado com o Carlos 3, mas eu me empolguei muito. E, eu não sei porquê. A Pixar causa esse tipo de coisa em mim, sabe? Sabe essa galera McFag, tipo você, que quando sai o novo iPhone, fica aquela coisa, meu Deus, aquela aura mágica do Steve Jobs. Eu tenho isso com a Pixar. Você tem a marca Pixar, eu já fico assim, isso vai ser maravilhoso, isso vai ser sensacional. Por isso, o Carlos foi uma decepção para mim, que eu esperava mais. Mas, o Carlos 3, eu estou empolgado. É, eu passo. Vamos passar para o novo trailer, então. Falaremos de Os Defensores. Os Defensores, sim. Nova série da Netflix. Você assistiu todas as séries de heróis da Netflix? Vamos lá. Eu não assisti todas. O que acontece? Eu assisti Jessica Jones, assisti um pedaço de Luke Cage, e Punho de Ferro, eu conheci o personagem via uma série que também está no Netflix, que é The Ultimate Spider-Man, que é uma série de desenho. Gostei muito do personagem, você entende um pouco da história. Demolidor, você não assistiu? Demolidor, eu assisti a primeira e a segunda? Segunda, sim, tem duas. Ah, então foi a primeira e um pedacinho da segunda, não me empolguei na segunda. Todo mundo fala, nossa, é maravilhosa, não sei o quê. Eu, cara, desculpa, ainda não terminei. Mas, eu gostei bastante, mas eu acho que assim, todos os personagens desse, os defensores, é muito dark. Eu não assisti o Punho de Ferro ainda. Sim. Mas são todos muito dark, assim, e eu tenho uma preguiça de série que é muito escura. Eu falo assim, vai, tem que estourar o brilho aqui pra assistir essa merda, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. É, eu acho que, pelo visual mesmo, mas, as séries são muito boas, o look page não tanto, mas eu acho que vai ser uma mistura legal aí. Eu confesso a você que eu só vi Demolidor de todas elas. E assim, eu sou apaixonado por quadrinhos, desculpem, de verdade, fãs de quadrinhos como eu, eu sei que eu tô em débito por isso. Mas o que acontecia é que eu tava vendo alguma série de Netflix que saíram do Netflix, eu fiquei muito puto com isso, porque a série saiu de lá. Aí eu resolvi que eu iria fazer maratona de tudo aquilo que não era do Netflix primeiro, porque as séries que são exclusivas deles nunca vão sair de lá. Então, assim, eu sei que o look page, a Jessica Jones, o Pão de Ferro vai ter que estar lá pra sempre. Então, eu vou paralisar outras coisas. E eu fui empurrando pra chegar um dado momento e assistir, até que acumulou. Então, assim, eu vi só o Demolidor. Eu não vi nem Jessica Jones, nem Luke Cage, nem o Pão de Ferro, e agora fiquei tão empolgado com esse trailer que eu preciso desesperadamente ver todas. É, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou ter que terminar, né? Pra poder assistir. Porque o Pão de Ferro, ele é rico, né? Ele é um moleque que tem herança e tal, e os outros três é fudidaço, né? Eu quero ver como que vai ser essa mistura aí. Essa interação. Essa interação. Eu curti já de cara a maneira como eles foram juntando os personagens. Então, assim, a primeira interação da Jessica com o Matt Murdoch é que ela tá presa e ele vai virar o advogado dela. Legal, uma forma interessante de juntar os personagens. E eu achei muito interessante a maneira como eles não se conhecem de verdade. Ele pode estar ali amando de alguém pra proteger de fato ela, ou eles podem estar ali porque tá ali. De qualquer maneira, sim. Já a maneira como o Luke Cage se encontra com o Punho de Ferro, eu achei muito, mas muito legal. Porque isso é um clichê básico de quadrinhos que é o quê? Bolto de heróis pra brigar. Vamos colocar dois heróis pra sair na porrada. Porque todo mundo deseja muito ver dois heróis pra sair na porrada. E o Luke Cage finalmente toma uma e quase cai, velho. É, porque o cara tem um poder from hell e tal. E esses personagens, eles funcionam bem juntos nos quadrinhos. Eu tô curioso de ver como é que eles vão funcionar na TV. Especificamente porque do jeito que estão juntando e que estão colocando elementos ali, aparece o Stick, que é o cara que treinou o Demolidor. Aparece essa personagem que eu acho que é Electra, eu não tenho certeza porque passou muito de relance. Mas ela poderia ser Electra. Eu acho que é a Electra porque... Ela parece a segunda temporada do Demolidor. Então eu acho que é, mas como foi o relance eu não tive certeza. Mas essa vilã aí é a do Alien. Silver and Weaver. É, eu tô com medo dela, cara. E tem a cena do Corredor, todas as séries da Netflix, tem essa cena do Corredor dando porrada. Isso é muito bom, então assim, se tem uma música, né, Thaís? Eu não ia comentar. Não ia comentar, ia deixar passar essa daí, mas quem comentou foi você. Você comentou em off, Thaís. Você comentou reclamando. Você queria ter uma vinheta pra Thaís reclamou na da trilha sobrada. A gente até pensou sobre isso, mas eu gostei, né? Tô com ela na minha cabeça. Você vai ficar o tempo todo. Ah, cara, eu simplesmente vou ignorar a existência do Nirvana nesse trailer. Porque é igual o que eu tava falando lá nos bastidores. Você já tem um vínculo emocional com a música. Aí eles tentam trazer esse vínculo emocional pro trailer e isso me deixa muito puta. mas eu não ia comentar que o jogo foi você. Olha, eu não tenho vínculo emocional nenhum com o Nirvana, pra ser bem sério com você. Eu gosto dessa música, mas eu nunca gostei do Nirvana. Eu tenho vínculo emocional com os personagens. Pra mim a música balançou bem ali. Eu curti, estou empolgado. E agora eu vou me obrigar a fazer a maratona das três séries pra poder assistir Defensores do jeito certo. Já saiu a data de estreia? Ah, agosto. Ah, então dá tempo. Dá tempo, dá tempo. São dez ou três episódios por temporada, dá tempo. Dá tempo. Com um pouco de esforço eu consigo ver de dois a três episódios por dia, é de duas. Eu só vou acabar o primeiro How I Met Your Mother, que eu tô fazendo a maratona agora também. Muda de assunto, vamos lá. Último, na verdade, dos trailers de hoje. Vamos falar sobre A Torre Negra. Você já leu algum dos livros da Torre Negra? Não. Eu sei que é do Steve King. Exatamente. É porque eu não leio muito. Mas é a galera que lê bastante e eles são muito fãs. E tipo, é o que querem mais assistir. Tem mais de cinco mil que eu quero ver já. É, a galera do filme não tá louca com esse filme. E, assim, eu vi o trailer e eu fiquei louca com o filme, tá ligado? O trailer é muito bom. Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu nunca li os livros. Eu li as adaptações pra quadrinhos. Que a partir dos anos 2000, 2005, 2006, eu acho. Começaram a fazer a adaptação dos quadrinhos e eu cheguei a ler um ou dois. E é muito, muito, muito legal mesmo, assim. Eu tô bem empolgado com isso. E mais empolgado ainda pelos atores que estão nos papéis principais. Ah, o... O Idris Elba, ele é maravilhoso, cara. Eu sou muito fã desse cara. Muito fã. Cara! Tem uma série na Netflix, uma série inglesa que ele faz, um inspetor da polícia. Isso. Essa série é sensacional. O Idris Elba é muito bom. E ele, aparentemente, vai ensinar como é que se recarrega a arma de 80 maneiras diferentes. Cara, esse cara, pra mim, tinha que ser o 007. O próximo 007. Fala uns boatos, né? Que ele vai ser o 007. O que é que ser, cara? Depois desse filme aí, porra, como que não vai ser? Seria muito foda. Eu gostei muito do Matt McCownie também. O papel dele me lembrou o Al Patino naquele filme que ele é o demônio, o capeta, como é o nome? Advogado do Diabo. O jeito, o estilão. E não deixa de ser, né? O papel do Matt McCownie meio que é o cramulhão, o capeta, o diabão. Então, eu não sei se foi proposital essa interpretação dele ou não, mas eu achei bem legal. Curti muito os efeitos. Nossa, olha essa! Ele carregando a arma, velho. Aí joga numa pá e pega a arma. Meu caralho, que pô é essa? E eu achei legal que o trailer mostra muitas coisas interessantes, mas ele também não entrega muito no filme. A gente sabe apenas que ele vai ter que defender a torre negra, que a torre conecta os dois mundos, não sei o quê, mas a gente não vê muita coisa. Mas a gente vê no final esse discurso dele na hora de atirar, que ele fala que ele não atira com a arma, que ele mira com o olho e que ele mata com o coração. Caralho! Com o coração? Mata com o coração? Caralho! Velho, imagina você, você fecha os olhos, você ouve todo o ambiente em volta, você aponta a arma pra algum lugar, de olho fechado, você atira e a bola vai lá certinho. Puta que pariu, velho. Não. Idris Elba é foda. Idris Elba pra James Bond, por favor. Por favor. Foi emocionante. Esse negócio de trailers. Gostei muito. Agora eu estou até preocupado com as próximas semanas. Vem, tá chegando no verão americano e deve vir uma enxurrada de trailers pelos próximos dias, né? Marquem como quero ver no filmou pra gente colocar os melhores aqui. Todos os filmes que você quer ver, sai o trailer, a gente vai lá, pega os quero ver e coloca em uma ordem aqui e vamos assistir, não comentando, né? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe com os amigos. Bom, lembrando que agora o filmou, posta vídeos quintas e domingos, toda semana, pra vocês. E aí, é isso aí. Tô vendo, galera. Valeu. Até a próxima.